Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus lhes bendiga a todos vocês, estamos aqui para seguir com o nosso podcast e nós outros estamos falando sobre erros de Deus, essa questão que muitas pessoas, por ignorância, eles creem e pensam, até porque foi uma mentira que o diabo inventou que todos somos erros de Deus, mentira, a Bíblia não habla isso, a Bíblia nos ensina que todos fuimos criados, somos criaturas de Deus e para ser erros de Deus, então, nós temos que fazer o que está escrito no Evangelho de São Juan, capítulo 12, capítulo 1, perdão, capítulo 1, verso 12, que diz, mas a todos os que o receberam, em meu caso, receberam a Jesus, ou seja, que aceitaram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ele diz, a todos os que o receberam, a que lhes creem em seu nome, ou seja, que se entregam a Ele, lhes deu potestade, de ser etios, ou seja, os irmãos de Deus são etios, irmãos de Deus, eles são netos por uma obra do Espírito Santo em uma pessoa, você quer ver um exemplo para que você possa entender? Jesus, ele nasceu de Maria, correto? A Bíblia diz que, o Ângel Gabriel se apresentou a Maria, e lhe digo assim, Maria, tu eres uma mulher muito afortunada, porque tu fuiste agraciada, tu fuiste elegida por Deus, e que o Espírito Santo vendrá sobre ti, o Espírito Santo te cobrirá com tua sombra, e o santo ser que estará em ti, será chamado, Hijo de Deus, ou seja, o Espírito Santo vindo sobre Maria, e enredou, e no ventre de Maria, o Hijo de Deus, hoje em dia acontece o mesmo a diferença que, não és em no ventre, mas ele é Espírito Santo, ele descende em uma persona, e ele transforma essa persona, que se entrega a ele, para que essa persona possa ser hecha, hirra de Deus, isso é uma obra dele, Espírito Santo, então se diz o apóstolo de São Juan, ele fortalecendo a ideia, ele diz assim, no verso 13, estos, ou seja, os higos de Deus, não nasceram de sangue, por quê? Porque os rudíos, por eleito de que descendiam de Abraão, eles se consideravam higos de Deus por causa do ADN, eles creiam, porque tinham o ADN de Abraão, porque eram descendentes de Abraão, eles já creiam que eram higos de Deus, mas isso não é verdade, porque não és por ser descendente de Abraão, que uma persona é hecha, hirra de Deus, então se ele diga que estes não nasceram de sangue, ou seja, não há vínculo com ADN, por exemplo, el higo de um pastor, esse higo, esse higo, essa hirra, és higo de Deus? Não, um higo de um pastor, um higo de um obispo, um higo de um homem de Deus, não és higo de Deus, ele tendrá que ser higo de Deus, quando ele se converta ao Senhor Jesus, e ele se entregue ao Senhor Jesus, e o Espírito Santo vendrá sobre ele, mientras isso não aconteça, esse ninho, essa criatura, és higa de um pastor, és higa de um obispo, és higo de um oficial de la iglesia, pero não és higo de Deus, porque para ser higo de Deus, ele tendrá que entregar-se a Jesus, ele tendrá que passar por essa obra regeneradora do Espírito Santo, então se ele disse, estes não nasceram de sangue, nem por voluntade de carne, então se entenda isso, nem por voluntade de carne, significa isso, um ninho nasce de um homem e uma mulher, que as carne, os dois têm um relacionamento sexual, e aí se renera uma criatura, mas essa criatura, como já diga a Dier, não és higo de Deus, ele és higo do papá dele e da mamã dele, não tem nada a ver com Deus, foi uma decisão de duas pessoas, um homem e uma mulher, que decidiram coabitar e tener sua relação sexual, e isso enreda o ninho, pero não tem nada que ver com Deus, então se o ninho de Deus não nasce por descendência, por ADN, não nasce porque um homem e uma mulher tuviera um relacionamento, nasceu um ninho, esse ninho não és higo de Deus, és higo de seus papás, e disse, nem por voluntade de varão, ou seja, um higo de Deus, ele não nasce, porque nós outros imponemos isso, por mais que se queira forçar uma persona que se é higa de Deus, ela não pode ser higa de Deus, porque é uma decisão de édia, quantas personas, os teconossi, que estão dentro de iglesias, iglesias em general, iglesias evangélicas, iglesias cristianas, dentro da própria iglesia universal, quantas personas estão aí, há tanto tempo dentro de uma iglesia, mas essas personas, édias, não terem nada de Deus, e com certeza os teconossi, pessoas assim, pessoas que já estão há muito tempo, seguindo uma iglesia, dentro de uma iglesia, e ela escute a palavra de Deus, ela recebe oraciones, mas ela não é higa de Deus, e como sabemos, a conducta de ela, o carácter de ela, o comportamento de édia, a maneira de ela ser, revela que ela não é higa de Deus, por quê? Porque o ninho de Deus não nasce por a voluntade de um varão, por mais que um pastor, ele queira, ele insista com uma persona, ela não pode nascer de Deus, se ela não quer, então se ele disse, para terminar, estes não nasceram de sangue, nem por voluntade de carne, nem por voluntade de varão, sino de Deus, ou seja, é uma obra única e exclusiva do Espírito Santo, na vida daquele que se entrega a ele, e a pergunta que muita gente faz é, o bispo, como eu posso saber, se eu sou ou não sou higo de Deus? O primeiro é que quando você é higo de Deus, você passa a tener o carácter de Deus, você passa a tener uma conducta santificada, que glorifique a Deus, você não será perfeito, porque ninguno de nós é perfeito, mas sem embargo, seu carácter é o carácter de Deus, ou seja, você quer as coisas com justiça, você quer ser o correto, você é uma pessoa temerosa a Deus, você tem temor a Deus, e por esse temor, é que você se aparta do pecado, não é porque nada lhe impone, não é porque nada lhe disse, mira, tu não pode dizer isso, ou tu não pode dizer o outro, não, é por temor a Deus, é que você não aloace, porque os teis higo, quando os teis higo de Deus, os teis recebe la naturaleza de Deus, porque hoje nós outros, quando nascemos de papai e mamá, traemos la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Adan e Eva, é essa naturaleza que viene com todo ser humano, mas quando ele é Espírito Santo, ele descende em um ser humano, quando ele é Espírito Santo, ele asce essa obra de regeneração, que asce la persona nascer de novo, entonces, ele passa a tener el carácter de Deus, e usted ve eso por el fruto, el fruto que una persona ele apresenta por ser hija de Deus, entonces, basta que usted se auto-evalua, usted no tiene que estar mirando para la vida de otros, usted puede mirar para otro, ah, ese fulano no es higo de Dios, aquel no es higo de Dios, ok, usted puede estar mirando para la vida de los otros, pero ya está mostrando que usted tampoco es, porque una de las características de una persona que es higo de Dios, ella no ruzga los demás, ella no condena los demás, ella no queda mirando para la vida de otras personas, ella cuida de su vida, ella cuida de su relacionamiento con Dios, y ella quiere glorificar a Dios, a través de su vida, entonces, cada persona se debe auto-evaluar, es la mejor manera, se auto-evalua, como ha sido mi conducta, por ejemplo, usted se pregunta, ¿será que si mi marido, mi esposa miran para mí, ellos veem Jesús en mí? Pregunte-se eso, sus hijos, ¿será que ellos veem Jesús en usted? Porque cuando la persona es higo de Dios, ella refleja el carácter de su padre, ella muestra su padre, y esa es la pregunta que usted se tiene que hacer, ¿yo muestro Jesús? Será que si, por ejemplo, Dios, el obispo, si Dios voy a su casa, y usted tiene su marido en credo, si Dios le pregunta a su marido, Señor, ¿cómo es su esposa? Será que él va a decirme, el obispo, mi esposa después que entró para la iglesia, es una maravilla, es una mujer tranquila, es una mujer amorosa, carinhosa, organizada, es una mujer que cuida bien de mis hijos, me da mucho cariño, mucha atención, mi esposa es aquella mujer que está siempre sonriente, ella siempre está bien, está siempre alegre, ¿será que es eso que Dios va a escuchar de su marido? Para que él pueda decir, el obispo, Dios veo Jesús en mi esposa, o será que su marido va a decirme, mira, ella va a la iglesia, pero, ella continúa siendo la misma persona, malhumorada, nerviosa, pelionera, que discute, que siempre está de malas, que siempre está desorganizada, que siempre se está querrando, está siempre deprimida, entonces significa que la persona no es hijo de Dios, porque quien es hijo de Dios va a mostrar la naturaleza de su padre, por ejemplo, si usted agarra una foto de sus papás y usted pone una foto suya, entonces cuando miran las fotos, vamos a dar nos cuentas, vamos a dar nos cuentas, perdón, que usted y sus padres tienen características, usted, su nariz es parecido con el de su papá, su sonrisa de su mamá y su carácter, o va a estar más para su papá o para su mamá, porque usted trae las características de sus padres terrenales, humanos, y cuando la persona, ella nasce de Dios, cuando ella pasa a ser hija de Dios, entonces la conducta de ella, las características delas, no físicas, mas espirituales, pasan a ser la de su padre celestial, por eso que es notable, por eso que es algo que cualquiera persona se da cuenta, la familia es la primera a darse cuenta de que la persona nació de nuevo, porque no es más la misma, la conducta de ella es otra, aquella mujer agresiva, nerviosa, aquel hombre que era peleoneiro, que era un viciado, aquel hombre que era un golpeador, grosseiro con su esposa, él pasa a ser un hombre carinhoso, un hombre atencioso, él pasa a ser un padre para sus hijos, él pasa a cuidar de su familia, él pasa a ser un hombre que quiere cuidar de su familia, él, la esposa mira, lo mira y dice, caramba, que le hicieron a mi marido, por qué? porque él pasó a ser hijo de Dios, él fue etio, hijo de Dios, entonces, señor, señora, jóvenes que me están viendo, se auto-evalúe, no vive en el engano de decir, ah, yo soy hijo de Dios, ni siquiera por el hecho de que usted está dentro de una iglesia, sea cual sea la iglesia, significa que usted es hijo de Dios, usted puede ser frequentador de una iglesia, yo siempre doy un ejemplo, si usted, por ejemplo, agarra una botella, usted agarra dos botellos, una botella que usted tiene Coca-Cola y usted agarra una botella vacía de Pepsi, ahí usted agarra la Coca-Cola y usted vierte dentro de la botella de Pepsi, entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que está ahí adentro? Coca. Apenas el frasco es una Pepsi, mas el contenido es una Coca. En otras palabras significa que la persona puede estar dentro de una iglesia, ella cambia el rótulo de afuera, ella ya no es más, ella solo cambió un rótulo, antes ella era de tal religión y pasó para tal religión, sin embargo, el contenido dentro es el mismo, no cambia nada, ella continúa siendo aquella misma persona, solo cambió el rótulo, solo cambió el frasco, pero el contenido es el mismo, ¿por qué? Porque ella no fue hecha, hija de Dios, ella es miembro de una iglesia, ella sigue una religión, pero ella no es hija de Dios. Pense en eso, yo quiero que usted reflexione sobre eso, no se engane, porque el gran peligro de una persona que no nació de nuevo, que no es es hijo de Dios, es que esa persona, ella no va a entrar en el reino de los cielos. Es un asunto serio, por eso que nosotros estamos aquí tratando de eso, para traer una reflexión para todos ustedes, para que usted no viva más enganado. Y si usted llega a la conclusión y usted dice, oh bispo, realmente mirando-me y auto analizando-me, yo me doí cuenta que realmente yo no soy hijo de Dios, porque yo tengo una conducta, un comportamiento, una forma de ser que es completamente arena a Dios. O sea, realmente me da esta vergüenza, porque realmente yo no tengo nada que ver con Jesús. O sea, me da esta pena de hablar, pero es mi realidad. Entonces, arregle eso. Usted tiene la oportunidad de arrepentirse y pedir al Espíritu Santo que Él le transforme, que el Espíritu Santo le haga nacer de nuevo, porque esa obra es de Él. Es Él que enreda hijos para Dios. mañana yo vuelvo y hablo más sobre este asunto. Vamos tratar eso. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, manda-me lá aquí en los comentarios. Y yo, con mucho cariño, voy a tratar de responderle para que así usted pueda hacerse realmente hijo de Dios. Ok? Dios bendiga a todos. Mañana nos vemos.